Bom, falando em chuva e água, ladrão em fuga, pula no Rio Tietê pra tentar se esconder da polícia, mas se deu mal. Júlia Sarmento, olho na tela, olho na bande, me ajuda. Esse boiou, hein, André Guiá? Ah, molhou e se sujou, viu, da tela. E boiou também, boiou também, você sabe que boia, não. Júlia Sarmento, me ajuda aí. Com a ajuda de uma balsa usada pra fazer a limpeza do Rio Tietê, os policiais de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, conseguiram encontrar um homem que tinha pulado no rio pra fugir dos agentes. Jones Ribeiro da Silva Souza é suspeito de tentar roubar uma carga. Ele já estava sendo perseguido há algumas horas, quando finalmente foi avistado, mesmo se camuflando com lama. Cerca de 30 policiais participaram das buscas por Jones. O helicóptero Águia foi até o local pra ajudar pelo ar. Datena foi aqui neste ponto do Rio Tietê que os policiais conseguiram encontrar o homem que estava escondido na margem de mata. Os policiais do Águia ficaram sobrevoando por quase uma hora, mas não conseguiram ver o suspeito porque ele estava usando a tampa de uma quentinha pra se esconder. Mas os PMs que vieram na draga conseguiram localizá-lo. E num certo ponto a gente viu um movimento estranho no próprio rio e aí nós conseguimos localizar um indivíduo que estava só com a cabeça pra fora. Nem a cabeça, ele estava escondido embaixo de uma armitex, bem na margem do Rio Tietê. A perseguição começou por terra após o suspeito ter participado de uma tentativa de roubo de carga de tecidos também em Osasco. O homem e outros dois envolvidos abordaram o motorista de um caminhão. A vítima reagiu e conseguiu evitar o roubo. Os envolvidos fugiram do local, dois a pé e uma em um celta vermelho. A polícia foi avisada e foram iniciadas as buscas pelos homens. Formou-se um cerco pra tentar localizar esse indivíduo, né? Ele percebendo que ia ser abordado, ele parou o veículo e caiu pra margem do Tietê. Jones ainda tentou nadar e atravessar para a outra margem do rio. Ele não conseguiu e tentou se camuflar na vegetação. Foram cerca de duas horas até que ele fosse encontrado e preso. Jones Ribeiro da Silva Souza foi levado para o quarto DP de Osasco, onde o caso foi registrado. O carro que ele estava usando era roubado. Os outros dois envolvidos na tentativa de roubo estão sendo procurados. Fugiu pouco não, fugiu muito a normalidade, né? Foi dado um jato d'água nele porque estava fétido, né? E aí foi conduzido para o DP, onde foi autuado em flagrante. Ao menos 30 policiais trabalharam nas buscas pelo homem suspeito de ter participado de uma tentativa de roubo de carga em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Os agentes perseguiram Jones Ribeiro da Silva Souza por terra, ar e até pela água. Datena, o homem começou a ser procurado pela polícia após participar de uma tentativa de roubo de carga em Osasco. Ele e mais dois suspeitos abordaram o motorista de um caminhão. Mas o assalto deu errado e a polícia foi avisada. Dois suspeitos fugiram a pé e Jones saiu do local em um celta vermelho. Quando foi avistado pelos PMs, ele estava sozinho. Por cerca de três quilômetros, os agentes perseguiram o homem. Para tentar despistar os policiais, o homem abandonou o carro e entrou pela mata, que fica na margem do rio Tietê. Ele tentou nadar e atravessar o rio, mas desistiu e ficou escondido na vegetação. O helicóptero Águia sobrevoou a região, mas não conseguiu visualizar o suspeito, que usou a tampa de uma quentinha e lama para se camuflar. Durante duas horas, os agentes procuraram por Jones, mas com a ajuda da balsa, que é usada para fazer a limpeza do Tietê, os policiais conseguiram se aproximar do local onde o homem estava escondido, até que ele foi encontrado. Estive, vamos ver qual é o caminho mais fácil para tirar ele daí, para subir aqui pela mata, ou dando a volta. Por aí é mais fácil? O envolvido foi preso em flagrante e levado para a 4ª Delegacia de Osasco. Os outros dois envolvidos na tentativa de roubo ao caminhão ainda não foram encontrados. O Celta Vermelho, que foi usado na tentativa de fuga, era roubado e foi apreendido. Em cada uma, a polícia, além de prender o cara, tem que dar o melhor caminho para o cara sair da água. Olha, pega ali, porque se vai cair no rio de novo, corre risco de morte.